Olá caros internautas, Vinícius Júnior sai do banco e dá vitória ao Real Madrid sobre o Valadolid. O brasileiro entra no segundo tempo e marca o único gol da partida. Goleiros fazem grandes defesas e evitam mais gols. O resumo da partida era esperado que o Real Madrid passasse sem dificuldades pelo Valadolid nesta quarta-feira, mas não foi o que ocorreu. O time presidido por Ronaldo Fenômeno não se intimidou e levou perigo no jogo Vale do Belar. Quarta rodada do campeonato espanhol, Vinícius Júnior substituiu o Jovem que no segundo tempo e marcou o único gol da vitória por 1 a 0 para o Real Madrid. A vitória deixa o Real Madrid na terceira colocação do campeonato espanhol com 7 pontos e uma partida a menos. O Valadolid é o 18º com 2 pontinhos e está na zona de rebaixamento. A rodada tem ainda mais 3 jogos nesta quinta-feira. Real gol da campo este domingo contra o Levante fora de casa e o Valadolid recebe o Eibar no sábado. O jogo No primeiro tempo teve superioridade do Real Madrid, o jovem Grota, jovem que de 22 anos teve as melhores chances e desperdiçou. O goleiro Roberto fez grandes defesas e impediu, freou o clube merengue. O Valadolid não se intimidou e construiu boas chances com o vencimão e volta. Na segunda etapa, o jovem perdeu mais bolas e deu lugar a Vinícius Júnior. Após a saída errada, o Valadolid, o brasileiro recebeu do Benzema na pequena área e mandou para o fundo das redes. Os adversários se queixam de impedimento, mas o avanço foi revisado, nenhuma irregularidade encontrada. Raul Carneiro desviou, Delebi deu condições. Foi o primeiro gol do atacante na temporada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.